Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve e nos dá uma força para a gente crescer aqui esse canal, tá certo? Deixa seu like, deixa um comentário para a gente saber que você passou aqui. E compartilha esse vídeo com alguém, ativem as notificações para receber os nossos vídeos. Então, gente, estamos num bairro que é o sonho da minha filha mais velha conhecer, viu? Nós temos praticamente uma japonesa em casa. É um bairro que tem mais japoneses do que todo local do Brasil, do mundo, mesmo só perto do Japão, lógico. Eles chegaram aqui emigrando por imigração em 1912. E aí foram falando os comércios, né? Mais um pouco a frente a gente vai mostrar para vocês. Aqui tudo é comércio em japonês. Tudo é comércio japonês. Inclusive, nós estacionamos ali em um prédio e Jarbas e uma revista. A gente ali disse, vamos levar para a gente olhar. Eu vou pegar com o Google Tradutor, mas leio. Gente, e a gente vai olhar o que aqui, pelo amor de Deus? Mas tudo bem. Leva para a Kelly que ela vai saber. É ótimo, né, gente? Isso de você conhecer novas culturas. A gente fica encantado, viu? Encantado. Até os trelezinhos, ó. Tudo em raponês. Ó, gente. Os postes aqui são todos assim. Aí a rua fica inteira. Com essas luminárias lindas. Já aproveitei e tirei uma fotinha, né? Ó, gente. Tem que levar pelo menos um desses aqui para a Kelly, né? Que bonitinho. Isso é muito Japão. E tem a cultura budista aqui também, ó. Ó, gente. A gente já vai se quer provar. Isso é miojo. O miojo original. E ele quer provar o suco, mas acho que isso não é suco. Não acho que isso é chá. Japonês. E tem tudo japonês, ó. Quem entende nada, minha gente? Gente, fica pra nós. Eu vivo assistindo também os vídeos de umas japonesas que fazem essa comida aqui, ó. Será que é gostosa? Ela não é bonita não, né? Mas... O que é isso? Eu acho que é alguma coisa. Abacaxi. Aqui tá dizendo que é abacaxi. Na menta. Ai, gente. Tem muitos doces. Muita coisa, viu? Tem brownie, ó. Só não é barato, né, amor? Ó, o biscoito. A gente tem que levar alguma coisa dessa pra Kelly. Né? Achei top, gente, aqui no mercado. Tudo da cultura deles, hein? Agora o preço não é muito bom, ó. Muita coisa já precisa. Fécula de batata coreana. As massas, gente, ó. Aqui tem o suquinho, gente, ó. Suquinho de uva. Eu acho que isso é de morango. Aqui tem de morango e abacaxi. Sempre tem o lado português e o lado japonês. Ah, gente. Acho que eu quero ir almoçar isso aqui porque eu nunca comi. Eu vejo direto as japonesas fazendo nos vídeos. Ó, isso aqui você pega o hachi e come. Não sei o que vem ali dentro. Mas são muitas coisas. Ali eu acho que tem cenoura, tem um montão de coisas que a gente usa também no dia a dia. Só que com tempero diferente, né? Aí tem ele assim, ó. Bem fresquinho. E tem ele assim também. Então, gente, chegamos realmente na feirinha agora, né? Tem muitas barraquinhas assim que são restaurantes com comidas. E eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês, tá? Ó, gente. Obrigada. Pediu o hachi e soba. Eu vou experimentar esse temurá aqui. E pedimos um hot roll que a gente ama, né? Ó, gente. Eu pedi isso aqui que vem camarão, vegetais. E parece muito bom. Porque assim, tinha muita gente comprando, né? Jarvas pediu o hachi e soba dele que tá muito bonito. E alguns hot rolls. Isso aqui a gente já conhece, né? Já conhece. Isso aqui eu nunca comi. Então, pedir algo diferente. É grande, ó. Grandão. Vamos lá almoçar. Pronto. Jarvas chegou, gente. Trouxe mais isso aqui, ó. R$ 24,50. São enormes. Isso aqui não vai caber na boca do ser humano, não. E o suquinho japonês. E aí, bom. Parece um pastel, gente. Aprovado, amor. Muito. Tô quase terminando, gente. É muita comida, viu? Jarvas já tá ali, ó. Pedindo socorro pra ajudar ele. E eu pedindo pra ele me ajudar. E ainda tem muita comida. Já gerou. Uns 10 anos sem comer comida japonesa. Já gerou. Meu Deus. Gente, sinceramente, não sei se a gente vai dar conta de comer essa comida toda, não. Eita, tá se desmanchando já aqui, ó. Meu Deus. Muita comida. Gente, tudo que nós experimentamos agora, acho que eu não gostei muito desse suco. É um pouquinho estranho. Amei. Como se fosse limão com mel. Limão com mel. Limão com mel. Essa é pra se apaixonar mais uma vez. Bora, Jarvas. Come, come. A gente cheiu, viu? Ainda tem isso aqui pra pinhar. É cada sushi que eu não sei se vai caber na boca, não. Então, já comecei ele comendo de rashi. E isso aqui no Goku. Chegou a hora de experimentar esses enormes aqui, viu, gente? Como são grandes. Meu Deus. Jarvas tá terminando ali. É muita comida, gente. Muita comida. E aqui a gente gastou, fora esse aqui, 47 reais só. Agora eles não vendem bebida, né, amor? Acho que eles não vendem bebida, gente. Tem que comprar bebida fora. Ó. Olha pra isso, gente. Sério. Meu Deus. Eu não sei nem como é que eu pego isso aqui com rashi. Tão grande que é. É muito grande. Muito grande. Eu não sei se isso vai caber na minha boca, não, tá? Eita. Muito grande. Muito pesado. Bom. Agora lindóide aqui, minha gente. Picar. Esqueci o nome desse bicho aqui, ó. Quem souber ganha um brinde. Olha, gente, que fofura. Vou levar uma dessa pra minha Nina. Olha que... É de vidro e é um suco de manga. Sabor de manga. Eu acho que é suco, gente. Não sei o que é. Só sei que eu vou levar um. A embalagem é de vidro. Ó, que coisa linda. Vou levar esse pro nenê. É de vidro e é um suco de manga. Gente, lembrei da minha irmã agora. Porque todas as sandálias ela chama de japonesa. Ó, Anja Dedicatúrse. A sandália realmente japonesa. Não é caro não. Uns 24 reais. Pronto, gente. Estou no lugar dos sonhos de Annie Kelly, né? Agora resta saber qual é o mangá que ela quer. Aqui de mangá a gente não entende nada. Aqui de mangá a gente não entende nada. Ai, minha gente, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Porque se não bastasse Kelly, que é assim, Jarvas é pior do que ela, ó. Tá doidinho aqui, tá doidinho. Ó, essas coisas assim, a cara da minha Kelly, meu Deus. É o estilo das bonecas que ela gosta, meu Deus. Eu não sei de nada nem de pouca coisa, mas eu vou escolher alguma coisa aqui, que é que a gente escolhe, paga e retira lá dentro. Vai, vamos escolher também. Não sei o que é que eu quero aí. O que é que eu quero? É, um leite, né? Não é isso não, amor. Meu Deus, tem que pagar. Que massa, né? É na rua, viu, gente? Escolhe na rua. Aí tu paga e já entra só pra pegar. Tops. 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 Tops.